Olá, Micaele! Olá, Teresa. Estou muito a surpresa. Estou a surpresa tão boa, meu querido. Ai, Dic, olha que vai dar um concorrente tão jeitoso, tão jeitoso. Fico tão satisfeita. Está pronto para ficar na casa três meses? Se eu estou pronto, estou prontíssimo. Sabe, combinamos já tudo com a sua agente. Olha, falei com a sua mãe, ela arranjou uma mala jeitosíssima, com as roupinhas mais giras. Sim, já estão lá fora, vão entrar. Está tudo pronto. Tudo tratado. Antes de mais, eu queria lhe dizer que eu tenho muito respeito por si. E como o grande fã que eu sou, eu estava a pensar a fazer tal como o Odd, nem que é uma tatuagem. Obrigada, obrigada, meu filho. Sabe, como nós, e tem tempo, como vai ficar na casa, tem tempo, o que vai acontecer é que já sabemos tudo. Pronto, fica aí as suas roupas. Mas falta uma coisa muito importante para se entrar na casa dos segredos, que é o segredo. E não sou eu quem vai revelar o segredo, ah, não. É a voz. Esta é a voz. Miquel, bem-vindo à minha casa. Obrigado. Vou revelar-lhe o seu segredo que terá de esconder dos seus companheiros. A partir deste momento, o seu segredo é... Vou dar um concerto no Coliseu dos Recreios. Bem-vindo à casa dos segredos. Obrigado. Obrigada de vós, obrigada. Miquel tremeu, tremeu. Isso aconteceu com a voz, todos nós trememos. E não imagina, Miquel, a força que eu tive de fazer, sei lá, as cunhas que eu tive de meter e que me esforçar, porque a voz não gosta de se meter em brincadeiras, não faz graças. Muito obrigada a vós por ter feito nesta homenagem à visita do nosso Miquel. Portanto, foi dedicado assim, que a voz não vai nestas coisas. Obrigada. Obrigado. Vamos, então? Vamos, então?